Desce do cavalo O chapéu tá na cabeça e as minas tá no chão Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Porrozão, chique, chique Confundível Em nome de Chico Ferro e João Assozões A vaquejada tá rodando, os paredão já tá tocando As meninas tão descendo e os cabra tá todo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir O sapote na de couro com sua caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as minas tá no chão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Agora desce do cavalo pra curtir o paredão Porrozão, chique, chique Novo e diferente Se eu não posso ter, fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando vai ficar imaginando Não vai adiantar nada, nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui Que vai levar minha alegria e meu sorriso na sua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Se eu não posso ter, fico imaginando Se eu não posso ter, fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando vai ficar imaginando Não vai adiantar nada, nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui Que vai levar minha alegria e meu sorriso na sua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Chique, chique Porrazão, chique, chique Aqui toca só as melhores Chique, chique Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os meus lábios, giro o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando o palco seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Olha onde eu vim parar Mais uma vez, coração se apaixonou Ela pensou errada, mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando Mesmo sem saber Que é que eu penso nesse que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor eu te sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar o amor Eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez, coração se apaixonou Ela pensou errada, mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando Mesmo sem saber Que é que eu penso nesse que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar o amor Eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O teu jogo eu sei jogar Não deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Olha que eu deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Inconfundível Eu quero que a face de mim me faça um favor Não quero viver desse suma logo da minha vida Você vai sofrer o castigo que agora eu te dou Você tentou amar pra mim e caiu na armadilha Troquei, troquei, amante atual e atual virou ex Troquei, troquei, amante atual e atual virou ex A minha ex chorou com perna bunda que ela levou A minha ex chorou com perna bunda que ela levou Troquei, troquei, amante atual e atual virou ex Troquei, troquei, amante atual e atual virou ex Se eu quero que a face de mim me faça um favor Não quero viver desse suma logo da minha vida Você vai sofrer o castigo que agora eu te dou Você tentou amar pra mim e caiu na armadilha Troquei, troquei, amante atual e atual virou ex Troquei, troquei, amante atual e atual virou ex A minha ex chorou com perna bunda que ela levou A minha ex chorou com perna bunda que ela levou Troquei, troquei, amante atual e atual virou ex Troquei, troquei, amante atual e atual virou ex A minha ex chorou com perna bunda que ela levou Eu não sou museu e nem repito figurinha No carro da vida, no bem macharré Eu já dei um LED na nossa historinha Aqui toca só as melhores Comigo não tem essas histórias que ama, perdoa Errou, pula fora, eu sofro depois da de cor Não tem paixão nem desejo que manda em mim Meu coração na vontade, tudo começo nem fim Nem venha com essa de amor me perdoe Vacilo já foi, é assunto encerrado Eu vivo presente olhando o futuro E não tem futuro viver de passado Eu não sou museu E nem repito figurinha No carro da vida, no bem macharré Eu já dei um LED na nossa historinha Eu não sou museu E nem repito figurinha No carro da vida, no bem macharré Eu já dei um LED na nossa historinha Comigo não tem essas histórias que ama, perdoa Errou, pula fora, eu sofro depois da de cor Não tem paixão nem desejo que manda em mim Meu coração no atalho, todo começo tem fim Quem venha com essa de amor me perdoe Vacilo já foi, é assunto encerrado Eu vivo presente olhando o futuro E não tem futuro viver de passado Eu não sou museu E nem repito figurinha No carro da vida, no bem macharré Eu já dei um LED na nossa historinha Eu não sou museu E nem repito figurinha No carro da vida, no bem macharré Eu já dei um LED na nossa historinha Chique, chique Alô meu parceiro DJ Squash A galera da Multirói FM Vai descendo, vai trabalhar Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus, vaquejada, cavalo, vai espora Mas antes de quarta muda a minha história Vai me dando frio no pé da barriga Lembro da emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Quando penso em forró, vaquejada, não deixo não Só viciar sim e eu quis ser vaquejada É derrubar a boi dessa porró, toma gelada Sei que nesta vida eu não levo nada Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus, vaquejada, cavalo, vai, espora Mas antes de quarta, muda a minha história Vai me dando frio no pé da barriga Com tudo a emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Quando penso em forró, vaquejada, não deixo não Sou viciassinha, eu vi ser vaquejada É derrubar, boidão, saforró, toma gelada Sei que desta vida, eu não levo nada Enquanto tiver vida, eu vou pra vaquejada Sou viciassinha, eu vi ser vaquejada É derrubar, boidão, saforró, toma gelada Sei que desta vida, eu não levo nada Enquanto tiver vida, eu vou pra vaquejada Tava tudo bem, eu ia bater a senha Era o último boi, quando olhei de lado quase caindo o cavalo E veja só como foi, e aí foi zero boi E agora como eu fico, pede minha namorada pra um vaqueiro rico E aí foi zero boi, e agora como eu fico, pede minha namorada pra um vaqueiro rico A vaquejada eu aceito perder, mas o pior foi ficar sem você Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel Tava tudo bem, eu ia bater a senha, era o último boi Quando olhei de lado quase caindo o cavalo, e veja só como foi E aí foi zero boi, e agora como eu fico, pede minha namorada pra um vaqueiro rico E aí foi zero boi, e agora como eu fico, pede minha namorada pra um vaqueiro rico A vaquejada eu aceito perder, mas o pior foi ficar sem você Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel Estúdio P6, gravando ao vivaz pra você Vai balançar, vai balançar Alô galera do Alegria 1 Meu parceiro Carreirinha Junte misturado Chique, chique, a explosão musical Sou o cara da internet, agora eu sou sensação Amigo do Neymar, tiro lipo e safadão E a mais nova notícia tá se espalhando na praça O Edson me chamou, pra ser o próximo passa Tava esquecido, desprezado, rejeitado por você Nem queria me ver, desempregado, endividado, sem ter nada a oferecer Não dava pra bancar você, do nada a roda girou, a sorte me achou Fiz um vídeo no Instagram, ele viralizou Tão me cochindo, tão me seguindo, agora eu tô bombando Olha o que tu perdeu, vai ficar só babando Tão me cochindo, tão me seguindo, agora eu tô bombando Olha o que tu perdeu, vai ficar só babando Sou o cara da internet, agora eu sou sensação Amigo do Neymar, tiro o lipo e safadão E a mais nova notícia tá se espalhando na praça O Whindersson me chamou pra ser o próximo passo Sou o cara da internet, agora eu sou sensação Amigo do Neymar, tiro o lipo e safadão E a mais nova notícia tá se espalhando na praça O Whindersson me chamou pra ser o próximo passo Estúdio P6, gravando tudo ao vivo Simbora lá pegada, junto e misturado Do nada a roda girou, a sorte me achou Fiz um vídeo no Instagram, ele viralizou Tão me cochindo, tão me seguindo, agora eu tô bombando Olha o que tu perdeu, vai ficar só babando Tão me cochindo, tão me seguindo, agora eu tô bombando Olha o que tu perdeu, vai ficar só babando Sou o cara da internet, agora eu sou sensação Amigo do Neymar, tiro o lipo e safadão E a mais nova notícia tá se espalhando na praça O Whindersson me chamou pra ser o próximo passo Sou o cara da internet, agora eu sou sensação Amigo do Neymar, tiro o lipo e safadão E a mais nova notícia tá se espalhando na praça O Whindersson me chamou pra ser o próximo passo E a mais nova notícia tá se espalhando na praça Simbora a pegada Bora Corona Rodrigues E a mais nova notícia tá se espalhando na praça E a mais nova notícia tá se espalhando na praça E a mais nova notícia tá se espalhando na praça E a mais nova notícia tá se espalhando na praça E a mais nova notícia tá se espalhando na praça E a mais nova notícia tá se espalhando na praça E a mais nova notícia tá se espalhando na praça